É Pão É madeira de vento, tudo da ripanceira Mexer profundo, eu quero na queira É o vento ventando, é a vinda ladeira É a viga, é a vál, festa da cumeira É a chuva chovendo, é conversa a ribeira das águas de maço É a fim da canceira, é o pé, é o chão, é a massa estradeira Passarinha na mão, pedra na tiradeira É uma ave no céu, uma ave no chão É o regato, é uma fonte, é um pedaço de pau É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto de escoço, tem um palco sozinho É um estrepo, é um prego, é uma conta, é um con É um pino pingando, é uma conta, é um con É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhada É a luz da manhã, tá de chão chegando É a linha, é a dia, é a pinta picada Garrafa de cana, o estilhaço na strana É o projeto da casa, é corpo na cama É caindo em sala, é a lama, é a lama É um passe, é um bonde, é uma sapema É um resto de mar, na luz da manhã Sal, as águas de mar, se o fechado fará E a promessa de vida no teu coração Sal, as águas de mar, se o fechado fará Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a promessa de vida no teu coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto